E uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostrou que a rotavirose é responsável pela maior parte das infecções abdominais em crianças. O SUS oferece a vacina que pode evitar formas graves da doença. O rotavírus é um dos principais causadores de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. O vírus é transmitido pelo ar, pelo contato com a pessoa doente ou pela ingestão de água ou comida contaminada. A infecção costuma ser mais comum e mais grave nas crianças. Os filhos da Cristina se infectaram com rotavírus. Além da diarreia, sofreram com febre, vômitos e desidratação. É um vírus que passava de um para o outro, que era simplesmente para estar se hidratando com muita água de coco, com deporese. A prevenção começa com cuidados básicos na higiene, como lavar as mãos depois de usar o banheiro e antes de preparar os alimentos. A amamentação é forte aliada na resistência da criança contra a diarreia. Outro cuidado fundamental é a vacinação. São duas doses na rede pública, sendo a primeira aos dois meses e a segunda aos quatro meses. Ela é uma vacina para reduzir os casos graves da doença, ou seja, diminuir, impactar menos a morbidade e, consequentemente, a mortalidade. Cumpre o seu papel de uma maneira extremamente com eficácia e eficiência. Cumpre o seu papel de uma maneira extremamente com eficiência.